O Pai Eterno, Inefável, Deus Impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono, do Teu Poder, do Alto, dos Altos, dos Temíveis, Tudo Descobrem, Tudo Bem, Abençoe Teus Filhos, Que Saúde, Luz e Justiça, Que Tua, E Toda Glória, Reducindo o Pai, Que O Casa, De Contorno, Meio Dia, Em Brasóvia, Pónico, 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 Vai Começar Mais Uma Tosqueira, É O Pánico, Puxa A Tisgada, E Abra A Torneira, Vem Fazer Cocô, Quem For Menino, Tira O Sapato, E Vai Sentando Bem No Chão, Se For Menina, Fica Pelada, E Penta No Colchão, Pánicozinho, Pánicozenta, Vai Começar O Pánicozão, Tira a mãozinha, Dá a maçaneta, E Pega No Meu Pão, Tadá, 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 Tad Estamos de volta nesta segunda-feira, hoje é aniversário do gênio, da nossa querida Marinette, manteiga, já festa, ontem, domingo, foi ontem seu aniversário? Não, o meu é hoje, dia 9, ninguém perguntou, parabéns pra mim galera, ninguém quer te dar parabéns, é o teu Guilherme, hoje? Hoje é o meu, dia 9 de dezembro, e o meu dia 8, 27 anos, parabéns pessoas, muito bem, parabéns Guilherme, Obrigado, parabéns Marina E o 33 aguenta? Aguenta forte Parabéns aqui 2.7 Hashtag alegria do babaité Palavras de otimismo com o Pedro Gigante Palavras de otimismo com o Pedro Gigante Tá bem, tá bem, tá bem Tá bem pra caramba Muito bem Insta-frases Insta-frases Uma frase da aniversariante Marinex A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original Viu, Zúper? Autor desconhecido Albert Einstein Albert Einstein Como é que é? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original Bonito É isso aí É tipo o gordo, né, com camisa Já se foi o Albert Einstein mesmo Não, os caras colocam pra dar uma valorização É tipo o gordo, sabe, com a camisa Dá a cara laciada Uma vez que laciou, não volta mais pro tamanho original Quem você compitou com? Escova progressiva do David Muito bem Hoje teremos o nosso já tradicional Fala que eu te chufo Fica em go O que jamais Epilio Lá vai Emílio, o que jamais deve ser dito a uma pessoa com anorexia Estou morta de fome O que não mata engorda É tipo alguma coisa imbecila Uma piada ruim, bro Olha Bem ruim mesmo Bem ruim essa, hein Irmão, preconceituosa Irmão é Pesquisar um pouco mais na internet Preconceituosa e sem graça É verdade Agora você só pode fazer o humor do bem É isso aí Só ele rir As mulheres da leite Não fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas Os ouvintes é malas Com a perdão na bengal Já está na aula Já está na aula Fala aí rapaziada da PAN Aqui é o D-DNX0 Feliz Natal pra todo mundo A very Merry Christmas Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Você arrancou bem Rancou de mim Um belo neném Muito bem querido Nós somos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Com um belíssimo neném Coisa linda Tá bonitinho Tá bonitinho Você vai ligar pra gente No 0800-777-1009 Vai conversar com a gente Neste fala que eu te chupo Alô Jovem Pan Boa tarde Alô Quem fala? Aqui é o Paulo Paulo Henrique Amorim Isso aí Diga Diga Paulo Henrique Amorim Tudo bem, Emílio? Tudo bacana Tudo bacana e você? Tudo bem Estamos aqui com a galera Estou aqui em Bariri hoje, Emílio Você está aonde? Aonde? Bariri Bariri é o cúmulo Bariri ou Barueri? Bariri Bariri é longe Bariri é Barueri Bariri é mais longe Bariri é perto da onde, irmão? É, eu vivo no interior de São Paulo Aqui no interior de São Paulo Eu sei lá, perto da onde? Ah, eu não sei muito bem Estou visitando um amigo Você está visitando um amigo Nossa, esse cara está mentindo A verdade é essa Mentiroso A verdade é uma só A verdade é uma só, amigo O que você faz da vida, Bariri? Eu estou aqui em Bariri? É, em Bariri Hoje estou só de visita Moro em São Paulo Ah, você mora em São Paulo É Isso Você faz Visitar o meu amigo Zé Turbina Você veio visitar o Zé Turbina? É, ele está de ver Ele está contando caos Ele está de zoeira esse fio, é Aquele cara chegou a te contar caos, Emílio Vem para Bariri Sabe Bariri? Você não conhece Bariri? Que estrada que você pegou para ir para Bariri, irmão? Que como? Que estrada que você pegou para ir para Bariri? Está pensando Eu não vim, eu vim de avião Ah, entendi Bariri deve ter aeroporto Pouso A380 em Bariri Falou, então Ele o concorde Jovem Pumbatado Alô Alô, quem fala? É o Cleber O Cleber Tudo bem, querido? De onde você é? De onde você é? Arassatuba, interior de São Paulo Estou vizinho aí do Gui Santana Opa, vizinho aí O Iaê é O Iaê ficou doente aí, cara Por quê? Em Arassatuba Em Arassatuba Foi em Arassatuba O que ele é? É, então Dengue É o seguinte, ó Eu sei que você Com essa região aqui Emílio, é o seguinte Quero que todos saibam aí, ó O pessoal de Penápolis Nunca fica no sol, cara Porque os nossos prédios Fazem sombra para eles E o Penápolis Ah, entendi Quer humilhar, cara? Você quer humilhar? Ô, irmão Irmão, mas deixa eu te falar uma coisa É nós que movimenta a tua economia aí, cara A casa que o Gui tá construindo em Penápolis É um choque É uma maneira conhecida como a Milka de Penápolis É um palácio Você vai ver se tem casa assim onde você mora, irmão Palácio O que eu conheço em Penápolis Só tem centro Não, não tem centro O cara foi comprar o piso do banheiro Pra mãe dele ontem Foi um caminhão de piso, irmão Pro banheiro Só pro banheiro, irmão Vê se o Gui tá fraco, é Uma carreta de piso pra fazer o banheiro Da... Fala aí, filho O meu pai É amigo do pai da Sabrina Sato Seu Omar Seu pai Tá bom, manda um abraço E o Kiko E o Kiko Vai tirar a água do pneu A rua é da rádio É sim, meu jovem Eu gostaria de pedir uma música De música Que música que você quer ouvir, meu jovem É aquela do cara que pede refrigerante fiado no bar Pede refrigerante fiado no bar? Que música é essa, meu jovem? É aquela Anote o refri Anote o refri Anote o refri Cadê a música? Anote o refri Não tem Essa é ruim, Gabiru Tem que ter essa Ele pegou a rádio Anote o refri Anote I want to break free do Queen Boa, boa Anote o refri I want to break free, é? É, do Queen Alô Alô, Emílio Tá muito mal feita, Gabiru Capricha lá, pô Alô, alô Emílio Quem fala? Alô, João Fala, João João Tudo bem, fala, querido É, eu tô meio de cama aqui, William Você tá meio de cama É só metade do corpo tá na cama Eu levanto de vez em quando O que que você pegou? É triste Tomei um coice, rapaz Você tomou um coice? De uma mulher? De uma égua? De uma mula? Do quê? Eu não fico aqui na minha fazenda aqui Mas quem que te deu coice, irmão? É o cara do bariri, isso aí, meu É a mulinha Na minha parte baixa A mula acertou tua parte baixa É, agora eu tô meio de cama Entendi, você tá de cama Isso É o Vicentão Devia ter chutado a cara Quem é você? É o Jão É o Jão? É o Jão ou João? Deixa eu falar uma coisa pra você, seu palhaço Não existe mais seres assim em Mazarotas É, não tem Isso só existe na Praça da Alegria Não existe, eu tô aqui Vai dormir você Isso só existe na Praça da Alegria Isso Só em programa humorístico No jipe do Chico Benz Não tem mais matuto Esse tipo de gente não existe mais Não tem Esmatudos Então, cara, não queira tirar nós, é Isso aí, Mirac Entendeu? Ô, Lógio, Emilio Você entendeu? Você quer tirar nós, é Ah, vai dormir A gente não gosta Os personagens da Praça Que não são verdadeiros Me dá conta o teu nome Ah, vai Vai Vira de iPhone Porra, Gabiru E fala aí, meu Amelie Tá real? Quem fala? Shakespeare Porra, Borges Tudo bem? Ô, Borges Como é que... Esse cara já sabe... Já é mais eloquente Ô, Borges Como é que estão as vendas aí do novo empreendimento? Olha, espetacular, é melhor É melhor É Tá desmatando tudo, hein Em 10 horas vendendo Tá certo Primeira torre já vendeu tudo Em 10 horas Em 10 horas Eu passei ontem na rua de trás ali Onde tinha uma bela mata Mas desmataram o parque Tudo desmatado Vamos desmatar tudo, meu Querido Carioca Onde você mora era um parque maravilhoso É verdade também É o seu amor Ô, Borges Emílio Zurita Pois não, meu amor Escuta essa É Emílio Zurita A voz que molha os ouvintes A voz que molha os ouvidos Palavras da minha mamãe A voz da sua mãe É Porra, aí sim É a voz que umedece os ouvidos ressecados Umedece? Exatamente Excitei Fala, querido O que você quer? Eu fiquei chateado ontem Por culpa minha mesmo Meu nome já não está mais no páreo, né Dos ouvintes de Gold, né É mesmo Gold Ouvintes de Gold Ouvintes de Gold Ouro Não Era a minha meta de 2013 Aí eu pisei na bola O ano que vem eu tô aí É melhor Mas você não fez propaganda, irmão É melhor Não é É que eu pensei que vocês iam montar um colegiado E vocês iriam escolher Ah, entendido É que tem que fazer os ouvintes escolherem É isso mesmo Amanda É popular Como é que tá o nosso concurso ouvinte de hoje? Robinho de Duque de Caxias Dando uma lavada com mais de 40% Deu uma caidinha, mas ele pode ganhar no primeiro turno Segundo lugar, o Morzinho Sexy E seguido por Rácius Em terceiro vem o Chacon Em terceiro, não Quarto Vem o Chacon Mas o resto Não Somam menos de 5% Entre eles e o Borges E o Borges Borges também Borges 1% Ah, você tá muito bom Tá ótimo Estamos no par Tá horroroso Muito bem Você tá parecendo o Emael na eleição É Levi Fidelix Fala Pode falar, Emilio Pode falar, Borges Desculpa aqui o sinal Meu nome é muito bom Posso contar uma algazarra Que eu fiz ontem? Algazarra? Cara, como você é bobo Pode, pode O Juquermen tá aí Eu tô Pois não Algazarra a gente gosta Tudo bem, querido Borges Eu acho que você é um gênio, Balando Não, você é muito bom também Eu também Você casou Mas você tem uma cara Que ainda não deixou A maçorocagem de lado Não, jamais A maçorocagem Você faz parte É quase uma maçonaria Os maçorocadores Sim, sim, na madrugada A gente aparece Você vai receber um convite Uma hora ou outra aí Vai parar uma limusine De colocar dentro E vai levar pra um lugar Pra qual lugar? Mas vamos lá Ontem eu precisava Dar uma sarocada Eu não tinha Na banca Foi esgotada A revista Da Cláudia Certo Certo, esgotou Meu colega tem uma Só que estão com as páginas coladas Ai, que horror Sabe o que eu fiz, Dukerban? O que você fez? O que você fez? Comprei um CD De um jogo novo Chamado Street Fighter Coloquei ele no Mega Drive E peguei uma lutadora Chamada Shaolin Conhece? Shaolin? Ai, nossa Você conhece, Daniel? Eu conheço Eu apertei o pause Ah, meu jovem O GTA V tá fantástico também, viu? É giro Aperte o pause No giro prazo da Shaolin É a palavra São doentes, cara Vai, vai Completamente É esquizofrênia Completamente Ele é muito amigo do Zucco Não, não sei Vamos de música Não tem limites Vai, vai Ô, Ebílio Let's go Alô, ouvintes Aqui é o Alexandre Nero Eu desejo a todos Um ótimo Natal Hi, this is Cristina Aguilera Wishing you happy holidays Que aí, salve galera Da Jovem Pan Aqui é a Pitty Feliz Natal a todos Esta é a Jovem Pan pra todo o Brasil Aqui o Pânico Vai ligando 0800-777-1009 Ligações aqui grátis pra você Não se esqueça Estamos escolhendo o ouvinte de ouro Nesse Fala que eu te chupo Alô É um momento muito próximo Quem fala? Aqui é o Vitor Quem? Vitor 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 Fala de onde, Vitor? Eu falo de Bauru Bauru Ai, adoro Tem gente bonita aí Fala aí, Vitor Ele gosta de Bauru? Ele gosta de Bauru Gosto de Cachorro Quedo Gosto de Maria Guaracacaba Campinas Catanduva Oi, fala Oi, Emílio Isso aí? Oi, Emílio Tá Queria te mandar um abraço Muito seu fã, cara Muito obrigado, Bauru Também sou seu fã Eu tô seguindo a carreira agora De locutor de rádio, cara Não faça isso não Não, pelo amor de Deus, irmão Não faça isso não Por que não? Não tem outra coisa pra você fazer, não? É, porque agora Eu entrei nessa carreira aqui Me chamaram pra ser imitador, cara Pra ser imitador Te chamaram Eu tento imitar as pessoas Vamos lá Pode começar o seu show Posso começar? Pode Posso começar de leve com o Raul Gil? Lógico Pode Deixa agora Falando na Jovem Pan Tá com voz de ver Nossa, já tem pigarro Tem pigarro Voz de ver do fumante Deixa eu falar Você quer que eu fale como amigo? É, fala como amigo Desiste, desiste Procura outra coisa Um abraço Valeu Alô Alô Quem fala? Aline Nathael Quem é? Aline Maceió Adoro o Maceió Pode chamar Também Carioca Fala Emílio Desculpa ter me metido No programa de você Como assim? Você se meteu? Sim, porque eu fui falar Que não gostava da Tassiana E achei legal dela ter saído E vocês disseram que não gostavam Que não gostavam do programa É legal a Tassiana Cada um tem sua opinião É, mas é pra vocês disseram Quando eu desliguei Eu odeio quem dá pitaco Odeio quem dá pitaco É Eu não vou fazer tudo Mas você não dá mais pitaco Tá vendo? Não, não Aí sim, pronto Você tá se sentindo culpada? Obrigada Agora ela não fala Mas que não gosta de ninguém Tá vendo que vocês disseram Com a menina? Você não gostava dela? Aí, ó A Tassi é gente boa Você não gostava dela? E perguntou a tua opinião Desculpa Oi? Pode falar Por que você não gostava da Tassi? Eu sonhei com a Emílio Você sonhou com muito sexo? Ai, tá ótimo Sim Você sonhou sexo comigo ou não? Não, foi não, Emílio Eu respeitei Eu sonhei sexo com a Amanda Ai, me paro de falar essas coisas Que as pessoas pensam Que a gente tem algo É verdade As pessoas ficam achando que a gente tem algo Que legal Mas não se concretizou Não se concretizou a Amanda Foi só uma Foi apenas uma preliminar Não, eu estranhei você muito afim de mim no sonho Mas aí depois Aí você acordou e falou assim Graças a Deus, Pepe, ela tá do meu lado Não, não fala assim não Ah, não sou tão ruim assim, povo Fala assim não Amandinha E eu emagreci um quilo Ninguém reparou, mas é verdade Ah, é Mas um quilo é pouca coisa, né, gata? O que você sonhou comigo? Eu sonhei que você me dava uma carona Que eu te dei uma carona? Sim, só isso Pra onde vocês foram? Até onde eu morava aqui em Maceió Maceió De São Paulo a Maceió Carroça? Não, não foi de São Paulo a Maceió De Maceió Tava de buggy Alugou da bugueira Buggy do milênio Não, foi de Volvo De Volvo? Olha aí Carro de rico Carro de rico Esse é o carro que o Emílio guarda Aquele Volvo noventa e nove Para que ele tá inteiro Que medo, velho Isso é um presságio Alô Jovem Pan Alô, Emílio Quem é? É o Henrique Diga Beleza, Emílio? Tudo lindo Eu lembro de mim lá Acabou a safra da cana aqui, Emílio Na usina Eu lembro Já acabou? Acabou Vamos plantar o que agora? Vamos plantar a Bahia agora Vamos plantar melancia Melancia? Bom Mas depois da cana Não planta milho? Não, não, né? Agora tem bastante cana Que tá crescendo agora Ah, eu também Mas pé de cana tem cobra Viu que eu sei Jararaca Tá bom, meu amor? Tem umas cobras grandes aqui, ô Cris Que delícia Eu gosto Qual cobra que é? Você acha que esse papinho Vai pra algum lugar Falar de cobra? É cobra jararaca Mas tem cobra no pé de cana, Emílio Todo mundo sabe da roça Isso é normal O Cristian nunca foi na roça Querido, eu sou da roça Eu sou Chico Benta Cala a boca, Chico Benta Tá, eu sou Chico Benta Tá dando uma rateada aí Mas tudo bem Vamos lá Muito bem Fala, querido Tem um rapaz aqui Que canta funk aqui, Emílio Ah, vai dormir Ô, irmão Pega você Dobre uma cana no meio E a tocha A rocha A rocha Alô, Emílio? Quem fala? Eduardo Fala, Eduardo Emílio, como que passou a participar do 20 de ouro? Não, você tem que ter histórias Não é participação Tem que ter histórias Você não foi indicado Eu sempre tô ligando aí Eu sou o Eduardo de Guarulhos Ah, é o Gago Não é o Gago Não, eu sou o Gago Não é o Gago Aí caiu o prédio O Gago é outro Então, a gente nem sabe quem é você Como é que a gente vai te indicar Não, eu não tô Toda mão que eu tô ligando aí Não, tem que ser pessoa que marca Não, mas é vencer Não é assim, irmão Calma, acho que até o ano que vem você consegue Relaxa É... Deixa eu falar com o... O Alexandre Frota do Pânico aí O que é o Alexandre Frota? Fala aí, meu irmão O que você quer O que faz? O que é o Alexandre Frota? O Alexandre Frota é o Gui, mano Por quê? O Gui Por quê? Vai cuidar da tua tema aí Tá pegando transexo lá? Alô, Alexandre Frota Aí, ó Aí, o Frota O Gui é o Frota, hein É o Frota Tá gostosa, ninguém fala, né O Gui é o Frota Alô Tudo bem, Emílio? Quem fala? Sou eu, Alê 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 Então, Emílio Foi praticamente avaliada Por uma espécie de lua e da rádio, né Na semana passada, né Claro, claro Claro, você botou tipo um hashtag Como é que é muito comestido Não, eu não faço esse tipo de grosseria Você falou, Emílio Você me chamou de muito comestível Não, foi Eu não falei isso, não Eu falei que você Falou, eu tenho gravado Isso é muito comestível? Eu falei isso? Eu falei, Emílio Eu falei, Emílio Você falou Eu vou botar no Chacol Tô 20 de ouro Ele ligou aí e falou que eu ia botar nele Aí, tipo, o Emílio pegou Aí, disse que eu era gostosinha Sim E o Evandro falou que eu era comestível E o Emílio falou muito comestível Você concordou Eu vou ser avaliada Tipo um Lulu É, eu posso dizer Ué, mas você ficou triste? Não Fiquei comestível Comestível Comestível, gata Eu que gostei um pouquinho Digerível Cuidado que amanhã sai o novo aplicativo pra mulher, hein Eu tava lendo isso agora, Lílio Também Mas vai ter processo, você viu, né Eu tô lendo, porque tem umas paradas que são pesadas, né Eu já me desconectei Deixa eu falar Mas isso é mó bobagem Mas regou, então Essas mulheres são tudo bunda mole Mas qualquer pessoa pode ser avaliada mesmo Qualquer pessoa, assim como o site Avalie meu coiso Não, avalie meu pênis O homem, o homem, o homem, jamais Deixa eu te falar Isso é antigo, Emílio Peraí O homem jamais faz essa calhordice com a mulher O homem, o homem não avalia a mulher O homem dá nota 10 pra todas as mulheres Ah, sim Só com você, né, Emílio? Você é diferente Não, não Qualquer homem O homem não avalia a mulher O homem avalia o próprio pênis Ah, sim Aí sim Exatamente Aí sim As pericotas são sagradas Opa Sério? Opa Tem que fazer aí na rádio, por exemplo Os pirulitos que nos dão Os pirulitos que nos dão vergonha As pericotas Isso, exatamente Eu não sou a honra É verdade Tem toda a razão É honra É honra É verdade Tem toda a razão Juro por Deus Não é? Ou eu tô falando bobagem Então a gente não precisa ter medo Você já falou mal de alguma mulher na sua vida? Nunca 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 Você já falou mal? Eu também não Nunca falei mal Hashtag teta vesga Não tem Não existe isso Não existe isso no mundo masculino Não tem isso Bom, eu não quero correr o risco Eu arreguei mesmo Muito bem Posso tocar uma música ou não? Só do Face Pode, milhaça Pode tocar, Lelê? Uma música? Beijos, gente Pode tocar, Lelê Olha, continue comestível Isso Isso é muito grosseiro E aí, galera da Jovem Pan Aqui é a Anitta E eu vim desejar um Feliz Natal Para todos os ouvintes E toda a galera da Pan Hey, this is Justin Timberlake Wishing you a Happy Holidays Jovem Pan Mas se prepara Já tenho tempo Eu arranquei algumas flores É dia 4, amanhã É dia 3 Blanquei Eu arranquei algumas flores É isso aí, malandro Aqui o Jovem Pan Eu queria falar com o Daniel aí Morreu, o Daniel morreu Não fala assim Alô? Alô? Quem fala? Minha Obrigada, Amanda Eu quero Minha Barbina? Tazinha, tá lá embaixo na votação É, você tá mal, hein, minha Barbina Você não tá causando Ah, deixa eu cantar o rap Que eu fiz sem Nossa, velho Agora vai ter bastante voto Olha lá o marketing Pode cantar Pode ser Que eu sou minha tia Eu já fiz no cara É assim Chegou a segunda-feira Eu só quero a alegria É, ouço o Pânico ao meio-dia O programa é show E tem ouvinte pirata Só não vale criticar Porque o Evandro fica virado 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 do Jiraya Ao comando do Emílio Segue o ABC Amanda, Paula, Carioca Daniel e Evandro pra você Só tem como negar Essa turma chegou para arrasar Agora liguem no que vou dizer Fala que te churro Ninguém pode perder Boinha 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 Muito obrigado Ah, eu gostei Boinha Obrigado, minha Barbina Deixa eu fazer um outro da Band Não, não, não Não vai lançar um CD de rap hoje, né Não, esse já tá bom Você quer lançar um CD hoje? Esse já tá bom Tá? Esse já tá muito bom Se liga no ABC É Um beijo pra você, meu Alino Alô 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 Aqui é o João 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 Dione Dione Marília Opa, João Marília Marília E aí Primeira vez que você liga? Primeira vez Primeira vez Adoro essa cidade Obrigado Diga, o que você quer? Carioca mora por aqui, né? Carioca tá direto Não, morar não moro Mas eu sou um rapaz frequente nessa cidade que eu tanto amo Eu tenho uma enfermidade igual a sua, cara Você tem desse problema? Eu tenho Procura o doutor Machado aí que ele pode te ajudar Eu tenho uma enfermidade E volta, qual seria? É um monstro aí da capa, rapaz Pra dirigir eu uso um Carioca tem uma boinha Carioca, posso usar uma pergunta? Você usa boia também? Fica à vontade Tem uns bancos de carro que esquentam Qual é o banco indicado pra quem tem hemorróida de couro? Mas eu não tenho hemorróida Vocês se esmaram com isso Ele tá na fase de recuperação Cicanalização Gente, só perde Não, quero saber Se esquenta Se o banco esquenta Graças a Deus eu não sofro desse mal Isso aí me rotularam Foi o Carlinhos, aquele safado Ele achou um tubo de hemorvídeo Em 2000, cara, me rotulou 2000, já estamos em 2000 Se você tem uma vez, você vai ser pra 100 Deixa o hemorróida de marido Fala hemorróida Eu ando com a cueca Eu ando com a cueca Porque é complicado É, eu sei Boa sorte pra você Melhoras aí Tchau Alô, jovem pão botado Oi, Evandro Oi, meu amor Tudo bom? Oi Tudo bom? Ai 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 Ah, o quê? Diga, gata Ó, conversa Tá ligada Fala, filha Fala, cara Daqui a pouquinho teremos ele Quem? Sabe quem vai estar aqui? Quem? Dani Crazy Ai meu Deus, emoção Dani Crazy de volta Aí sim São especiais Em 2014 São especiais de fim de ano Ah tá De Dani Que é trote de Dani Crazy Então não perca no próximo bloco Trote-se Dani Crazy Boa Aqui no Pão E a homenagem ao Didio Que é o Cantinho 2 Faremos daqui a pouco Oi galera, aqui é a Vanessa E eu queria desejar um Feliz Natal A todos vocês da Jovem Pan Aqui é o Sucla na Jovem Pan E eu desejo um Feliz Natal A todos os ouvintes Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Esse é o Pão Fala que eu te chupo Vamos atender as pessoas Ah não, vamos Vamos direto pro trote? Trote-se Agora nós temos o Bic aqui Dani Crazy O Bic afotou É, Dani Crazy Essa lenda do rádio brasileiro Uma edição especial Uma edição especial de fim de ano Certo Então vamos Dani Crazy Show Vai daí Dani Alô? Alô, quem fala? Só um minutinho Tocou aqui Oi, tá Fala que eu não vou estar Que eu tô no telefone Oi, oi Quem é, Rony? Oi, Rony Eu tô em dois telefones ao mesmo tempo É o Rubens Pitarelli Não sei se eu já me identifiquei Claro que já 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 conversamos Ah, que bom Rony, primeiro deixa eu te falar uma coisa É, o teu programa tá fenomenal É uma coisa assim Amigo não vale Não, não, não é amigo Eu vou te falar Você sabe que eu tava em Miami Em Coconut Grove E um dos diretores, né Que ele tem um mall Um shopping, né Ele é brasileiro Toninho Tolete Sabe quem é? Sim Ele falou Olha, o Rony É ó com cor Primeiro que você leva com uma naturalidade Que poucos têm essa habilidade, né Isso que eu fico mais feliz Obrigado E segundo que é gostoso ver você na TV, né Obrigado mesmo Você faz com muito tesão Isso que a gente tem essa troca, assim, né Obrigado, obrigado mesmo E eu tô Agora tá calor pra caramba aqui Mas eu tô com uns pullovers maravilhosos, viu Se você gosta Eu tenho um negócio que a gente tá fazendo uma confecção lá em Lima Que são de lemas E no Machu Picchu o pessoal usa muito Não sei se você gosta de pullover, gosta? Eu gosto Eu tenho só um problema, sabe, Rubens Eu tenho uma empresa que me veste Ah, você já tem Não, mas tudo bem Regata você tem E eu não posso usar por contraste Eu não posso usar outra roupa Não, eu Não é nem pra usar na televisão Pelo amor de Deus Longe de mim Agora O que eu tô também é com uma coleção A gente tem, né Bastante amigo Agora em Miami eles estão com uma sunga também Maravilhosa Deixa eu te falar uma outra coisa Rapidamente Você faz evento pra festa de 15 anos? Como é que você tá? Não, não, não Não, né Não, não Agora se eu... Chega Chega Você é uma figura fantástica Agora se eu fizer um jantar E você pode dar um speecher Fazer uns cursos pra gente ou não No final de ano No final de ano eu tô com todos os dias tomados É mesmo Você me ligou Eu tô na garagem saindo pra televisão Pelo amor de Deus Agora em janeiro Esse final de ano é complicadíssimo Fim de ano Marca abril Marca abril Abril, 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 abril você não vai ter nada Marca abril Marca na tua agenda Eu vou fazer uma reunião Tá São degustadores de trufas Tá E eu queria que você Desse a sua opinião Tá Tá bom E eu chamei o pessoal do Pissirico Não sei se você conhece Não, não conheço Lá do Achea Moa de Porto Seguro Eles vão fazer um acústico Achei acústico Tá Tá Roni, eu sei que você tá com um super atarefado Se você Já que você não vai poder no final do ano Você daria parabéns pra minha filha rapidamente? Sim, claro Tá bom? Tá bom Amigo do papai, tá? Tá Você fala com ele Olha, ele quer dar parabéns Eu vou falar com ele Ah, tá Alô Oi, meu amor Tô ligando pra te dar parabéns pelos 15 anos Ah, que bom Obrigada Quem é, pai? Oi, quem é? É o Ronifon Rubem Como que é? É o Ronifon Ah, Ronifon É Ah, tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Tô bem, graças a Deus Obrigada, viu? Pelos parabéns Imagina, querida Quem é? Um beijo grande pra você, viu? Obrigada, mas eu não sei quem é É o Ronifon Pai, quem é esse cara? Carol, vai pra lá Briga Ronifon, desculpa, pelo amor de Deus É, ela nem sabe, nem tem ideia de quem seja eu, né? Imagina, imagina Que... Tem nem ideia Ela tem, sim Deixa eu falar uma coisa É o Ronifon da Gazeta Sim Ah, pelo amor de Deus O que ele faz? Você tá brincando comigo, né? Ai, pai, não sei, ué Tá bom, tchau Vai embora Alô? Sim Oi, Ronifon, desculpa Pelo amor de Deus Que saia o justo que a gente fez agora Também eu tô super constrangido Desculpa, viu? Você vai ligar pro X0? Tudo bem, tudo bem Tá, Ronifon, deixa eu te falar Olha, um grande abraço pra você Pra você também, querida Fica abençoado, tá? Obrigado Eu vou... Tá, você faz só o áudio pra gente, então? Você fala no celular? Você grava um recadinho pra mim, não? É... Que eu não tô nem entendendo nada Tá bom, obrigado Passaram bem Obrigado, Ronifon Muito bem, meus queridinhos Estamos chegando ao final de mais um programa Pânico É triste, mas é assim a vida Tudo, tudo um dia acaba É verdade E hoje, o nosso dia já foi para a vala Mas amanhã esperamos estar aqui de novo, não Marcos? Com certeza, Miriam Amanhã, meio de horário em Brasília É nóis, é nóis Tá de volta aqui na Jovem Pan Até amanhã Valeu, valeu Olha Tudo de bom Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo